bora, hoje é dia de carregar, domingão de páscoa, botar os bichinhos na estrada para praticar bora, rio preto, vai, Deus me livre de um dia deixar de ser quem sou, fazer as coisas da roça que meu pai me ensinou, por aí tem muita gente com o peso sem aguentar, pensando que copiar vai trazer felicidade, sendo que a qualidade está dentro do coração, beleza, não tem padrão, o nível de ser de verdade bora, rio preto, fazer o que gosta é bom demais, hein, e hoje não é saque nem chuveiro, se criticar nós não liga, se ligar nós não esquece